Ative o botão Moda edição no canto superior direito da página. Clique no campo Adicionar uma atividade ao recurso e no separador das atividades selecione a opção Escolher grupo. A atividade de escolha de grupo permite aos estudantes inscreverem-se num grupo. O docente pode selecionar os grupos que os estudantes podem escolher e o número máximo de estudantes permitidos em cada grupo. Esta atividade só é possível de configurar após a criação dos grupos pelo docente. No separador geral devemos colocar o nome, neste caso, da Escolha de Grupo. Podemos também fazer uma breve descrição. Em outras opções podemos definir se queremos que os alunos se inscrevam em vários grupos ou apenas não. Podemos também ter algumas definições a nível da publicação dos resultados, da sua privacidade, se permite ou não a alteração da escolha, se queremos que apareça a coluna do não respondido e podemos também limitar o número de respostas permitidas e se assim desejarmos podemos definir um número. No campo dos grupos já temos aqui os grupos disponíveis. Basta então adicionarmos o grupo, neste caso, cada um destes. Temos também outras opções como as restringir respostas a este período de tempo. Portanto, em que podemos ativar ou não, consoante a nossa estratégia. Depois temos as opções gerais do módulo, onde podemos tornar o item disponível ou não, bem como associar a grupos. Temos as condições de acesso e a conclusão da atividade. No final vamos fazer guardar alterações e mostrar. Este é o aspecto de nossa escolha de grupo. Quando os utilizadores chegarem vão então selecionar o grupo pretendido, de acordo com as condições que nós definimos. O professor pode clicar em ver respostas para ter acesso às respostas dos seus alunos e pode, após os alunos ativarem as suas respostas, pode também descarregá-las em formato Excel.